O Estatuto é uma lei federal e eu acho que esse é a maior importância dele. Depois da nossa Constituição Federal, nós podemos dizer no Brasil que nós temos uma lei nacional que cuida e que se preocupa com a promoção da igualdade racial no nosso país. E isso já é um avanço, é algo inédito que só o Brasil tem, uma lei como essa. E só o fato de existir a legislação e a partir dela ações e políticas já estarem sendo implementadas já mostra a força que ela tem. E quais são os principais avanços? Estamos completando cinco anos de Estatuto hoje, dia 20. E quais foram os principais? O Estatuto fez uma recolha de demandas históricas do movimento social. Nós sabemos que durante o processo de aprovação dele foi um processo tenso, de muita discussão. E ao final, quando a legislação é aprovada, finalmente, quando ela entra em vigor, nós podemos destacar alguns avanços decorrentes daí. São avanços decorrentes do Estatuto, mas que fazem parte já de uma luta histórica do movimento negro no Brasil, junto com os outros movimentos sociais que são aliados da luta antirracista. Um deles é o próprio Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR, que está previsto no Estatuto, que foi regulamentado através de decreto pela nossa presidenta Dilma, em 2013, durante a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O SINAPIR é a forma como o governo federal vai se relacionar com os estados, com o DF, com os municípios, para implementar a política de promoção da igualdade racial, ou seja, descentralizá-la. Então, o estímulo desse sistema é que as prefeituras e os estados tenham órgãos de promoção de igualdade racial na sua estrutura, que também organizem um conselho de promoção da igualdade racial, seja estadual ou seja municipal, e que essa relação do conselho com o órgão possa ser um pouco semelhante à relação que nós temos aqui no governo federal. Nós temos o Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial, e temos a SEPIR, e são órgãos que trabalham em parceria, sociedade civil e governo, inclusive os conselhos são órgãos de controle social, das próprias políticas que são implementadas. O SINAPIR também possibilita a questão orçamentária. Então, nós acabamos de abrir um edital do SINAPIR esse ano, é o primeiro edital que nós abrimos esse ano, que termina agora em julho, é o término desse edital, do prazo do edital, e que nós vamos transferir recursos para estados, municípios e UDF que realizem políticas de promoção da igualdade racial. Para esse edital, qualquer município e estado pode participar. Mas qual que é o diferencial? Aquele que já fez adesão voluntária ao SINAPIR, se os projetos forem aprovados, ele vai ter uma pontuação adicional que fará com que esse estado ou município fique numa melhor classificação, como uma parceria do governo federal. Uma outra situação que nós podemos citar é a própria Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que faz parte do Ministério da Saúde e a SEPIR faz todo um trabalho de articulação. Então, essa política tem sido acompanhada pelo movimento social, nós temos ainda muito que avançar em relação a ela, mas ela é um marco importante, interessante e decorrente também de ações que já vinham acontecendo na área da saúde e é ratificada pelo estatuto. O estatuto também, ele deu origem a toda uma discussão que nós tivemos até a implementação da atual lei 12.990, que é a 20% de cotas para negros no serviço público federal, administração direta e indireta. E essa legislação, ela completou um ano, esse ano, nós já temos mais ou menos uma estimativa de 600 pessoas negras que já entraram via concurso público em função da adoção da lei de cotas e a SEPIR continua monitorando para que a gente possa ter um número efetivo para apresentar para a sociedade. E inspirada nessa legislação federal, outros estados também estão em processo de discussão de leis estaduais. E isso eu acho que é muito importante e muito interessante. Além disso, de alguma forma, o estatuto, quando trabalha com as questões da educação, ele estimulou também, foi um instrumento que estimulou, o debate que nós tivemos em torno da lei de cotas nas universidades federais e nos institutos federais. Então, hoje nós temos também essa outra legislação que se transformou numa política e que vem acontecendo no Brasil e todas elas são, de alguma forma, resultados previstos, ou já artigos previstos no estatuto, ou então decorrência dessas políticas. Há também um outro elemento que eu acho que é importante apresentar, é que nós tivemos agora, esse mês, recentemente, a aprovação no Codefat de uma resolução que estabelece o critério raça-corro em todos os cadastros de emprego no nosso país. E essa resolução é muito importante, porque não somente nós vamos ter um perfil agora, tanto no sistema público quanto no privado, de onde está a população negra, que renda percebe, onde está localizado, em que setor, como também nós vamos conseguir pensar políticas de promoção da igualdade racial no trabalho e no emprego, ligadas às questões que dizem respeito à luta dos trabalhadores e trabalhadoras negras para ter lugares efetivos no mercado de trabalho. Então, aproveitando a inserção no mercado de trabalho, além disso, nós podemos falar sobre o conteúdo afro-brasileiro nas escolas. A senhora acha que... Qual a importância disso? A gente sabe que é grande, mas também para a apropriação, e as crianças crescerem com... Diferente do que se vê hoje. Essa é uma legislação também que se tornou, tem se tornado uma política muito importante. Nós temos hoje no Brasil uma alteração da nossa Lei de Letrizes e Bases, que é a nossa Lei Nacional da Educação, pela Lei 10.639, que foi em 2003, que instituiu a obrigatoriedade de um ensino de história da África e das culturas afro-brasileiras, bem como a discussão sobre relações étnico-raciais. Essa legislação é muito importante porque ela cobre a educação básica como um todo. A lei fala especificamente em ensino fundamental e médio, mas após a saída da lei, a aprovação da lei, nós tivemos o Conselho Nacional de Educação, que então regulamenta através das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. E também tivemos o plano nacional também de implementação dessas diretrizes. E nesses outros documentos, eles ampliam para toda a educação básica essa discussão. Por que essa discussão é importante? Acho que, primeiro, nós temos que pensar que o Brasil é um país com 53% da sua população que se autodeclara negros, pretos e pardos. Isso significa que nós temos um percentual significativo de pessoas que fazem parte desse grupo étnico-racial. Depois, nós temos um vínculo histórico inegável entre o Brasil e o continente africano. E essa legislação é importante para que a gente possa compreender também uma melhor realidade do continente africano, rediscutir o que foi escravidão no Brasil, o que foi tráfico de africanos no Brasil, entender também os contextos das civilizações todas que faz parte da África no Brasil. E é uma forma também de desconstruir estereótipos que nós ainda temos no Brasil sobre o continente africano, que, lamentavelmente, muitas vezes, alguns veículos da mídia até reforçam esses estereótipos. Então, acho que na escola, nas instituições de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, esse é um locus importante de nós nos formarmos como brasileiros e brasileiras com orgulho do nosso grupo étnico-racial, de ter no Brasil negros e negras, e, principalmente, com orgulho de nós termos uma grande parcela da população que vem do continente africano, com toda a diversidade que esse continente tem e fazemos parte da diáspora.